Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago para vocês várias inspirações de fazer com aqueles tronco de árvore que provavelmente vai para o lixo, não tem menor valor, a não ser para queimar. Hoje trago essas ideias de como você pode estar utilizando para fazer a decoração aí na sua casa. Aqui você vai ver como você pode estar utilizando e fazendo composições que vão deixar toda a elegância no seu lar ou até mesmo no seu jardim. Se você está gostando do vídeo, do conteúdo, não esqueça de curtir para que a gente possa estar trazendo mais vídeos como este aqui no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e continuem aqui sempre no canal que vai ter vários vídeos de decoração, tanto de casa como de jardim, tá? E meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!